DJ Rudeful é o fenômeno do terror dos modinhas Aprendi na vida que o tempo passa e que o mundo dá a volta Guiou teu neguinho que tava de bike e hoje tá de XJ Passo devagar, na quebrada não vou acelerar Aproveito quando eu tenho os bico pousado que eu tiro de giro só pra acomodar Eles falam um montão, até dizem que eu sou ladrão Mas meu proceder não é esse, só quero paz no coração Meus malóis tá pesado, tô nadando no dinheiro Minha vida agora é de patrão, mas estilo é sempre maloqueiro Depois de novo o progresso, já começa a colar e terceira WhatsApp vibrando, mina me ligando de segunda a segunda-feira Com ideia de me conhecer, me chamando de marido Eu não caio mais nessas conversas furadas, ela veio com papo de fuder comigo Mas aí eu não resisto e marco com uma danada Dia, nós tomo uísque de noite, nós fode em casa Manta na minha garupa novinha, que hoje nós vai dar problema Que eu vou pro toque, tu empina a bundinha Vem que já tá no esquema Vai, vai dar problema Tá no esquema Nós curte, toma uísque, fica louco de bobeira Vai, vai dar problema Tá no esquema Nós parte lá pra casa, bebe e transa a noite inteira Aprende na vida que o tempo passa e que o mundo dá volta E ontem é o neguinho que tava de bike, hoje tá de xj Passo devagar, na quebrada eu não vou acelerar Aproveito quando tem uns bico pousado que eu tiro de giro só pra incomodar Eles falam montão, até dizem que eu sou ladrão Mas o proceder não é esse, só quero paz no coração Meus malões tão pesado, tô nadando no dinheiro Minha vida agora é de patrão, mas o estilo é sempre maloqueiro Depois de novo progresso, já começa a colar em terceira WhatsApp vibrando, mina me ligando de segunda a segunda-feira Com ideia de me conhecer, me chamando de marido Eu não caio mais nessas conversas furadas, ela veio com o papo de fuder comigo Mas aí eu não resisto e marco com uma danada De dia nós tomamos uísque, de noite nós fode em casa Montando a minha garupa novinha, que hoje nós vai dar problema Que eu vou pro toque, tu empina a bundinha, vem que já tá no esquema Vai, vai dar problema, tá no esquema Nós curte, toma uísque, fica louco de bobeira Vai, vai dar problema, tá no esquema Nós parte lá pra casa, bebe e transa a noite inteira Eu vou pro toque, tá no esquema Amém